Chegamos na Amor de Cozinhas, que não tem só cozinha, tem também dormitórios, inclusive hoje eu estou visitando, visitando foi bom né Roberto, visitando a loja nova aqui na Interalicanduva, e todo mundo está convidado a vir também, não é? Exatamente, vem a conhecer, vale a pena, hoje ficou bonito e você vai ser muito bem atendido, garanto que você vai, traga as medidas, projetinho, vai no computador para você, você vai ter certeza, você vai ser bem atendido, vai pagar um preço legal. Com certeza, tem vários dormitórios aqui para você escolher, na linha, toda a skin, prazo de entrega é rapidez, não é? Rapidinho. Cozinha, dormitório, banho, horário de serviço, toda a skin, assinou o projeto final, de 15 a 20 dias está na tua casa, não tem esse prazo, só o Amor de Cozinha consegue fazer. Este aqui que nós estamos vendo, inclusive com os puxadores diferentes, né? Exatamente, muita opção de puxador, para você ter uma ideia, realmente dá para você vir comprar teu armário, R$189,00 o metro quadrado colocado, a cada metro tem direito a um componente, pague-se sem juros, e ó, detalhe, hein? Gaveta e tudo com rolamento, ó. Vamos ver a gaveta? Olha lá. Dobrei esse detalhe, quer dizer, um baita produto que você consegue comprar, te garanto. Gostou? Tem mais, cozinha, lógico. Então, dia 1º, até o dia 10, qualquer linha, qualquer produto, Delano, o que quiser, 15% de desconto, off realmente para você, e vai pagar em 6 vezes sem juros. Os preços que nós estamos passando já estão com 15%. Já está com desconto, agora qualquer projeto vai dar 15% em 6 vezes. Vamos ver a cozinha agora. Delano Poeme, como você está vendo, 6 pagamentos de R$249,00 montado na tua casa, 5 anos de garantia e também 15% de desconto. É para não perder, aqui no Shopping Interlada de Canduba, que é a loja nova, tem o Interlada Interlagos, o Decor Center Saúde, no Ipiranga e também mais uma na Saúde. E lá na Saúde. E a central de atendimento para você, 5581384, todas elas abertas no domingo das 10 e 18, as lojas de choque, tá certo? Hora certa de você vir para cá, amor de cozinha. Muito mais amor para você. E aí E aí Obrigado.